Na última semana, o governador Carlos Brandão fez a nomeação do secretariado e também dos ocupantes de órgãos importantes do Estado. Dentre os escolhidos está Zé Reinaldo Tavares, ex-governador do Maranhão, que ficará responsável pela pasta de programas especiais e estratégicos. Estou assumindo a secretaria que antes era apenas de projetos que fossem estratégicos. Agora ela vai ser bem maior, vai ser a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e projetos estratégicos. Então nós temos muito programa que vai ajudar o Maranhão inteiro. E vamos fazer com que colaborar para que o governo do Brandão seja um governo inesquecível na história do Maranhão. Ele destacou que Caxias tem em sua gestão um prefeito que é impulsionado pelo desejo de realizar e acredita que a parceria com o governo do Estado será muito importante nesse processo. E o prefeito atual é um prefeito extraordinário, uma pessoa de grande visão, que tem feito também um grande trabalho por Caxias. E ele sabe, que eu já disse para ele, conte comigo, para ajudar Caxias, nós estamos juntos. Outro nome já na área da segurança pública é Jair Lima Paiva, que agora é delegado-geral da Polícia Civil. Jair Paiva já foi delegado regional em Caxias, comandou a Homicídios e a DENARC, além de ter ocupado a Superintendência de Polícia Civil do interior do Maranhão. Ele conversou com nossa equipe de reportagem e falou sobre a satisfação em poder servir a população no comando da Polícia Judiciária no Estado. A gente agradece, primeiramente a Deus, por me dar essa oportunidade, ao governador doutor Carlos Brandão, em depositar essa confiança conosco, a minha família que está me apoiando nessa empreitada, e também as equipes policiais que trabalharam conosco todo esse tempo e que contribuíram para que eu pudesse estar aqui, que nós estamos aqui através do trabalho. Então esse trabalho foi graças às equipes que trabalharam comigo. É um grande desafio comandar a Polícia Civil em todo o Estado do Maranhão. É o sonho de todo delegado de polícia chegar onde nós estamos chegando hoje. E nós vamos nos empenhar o máximo possível, como sempre nos empenhamos, vamos nos dedicar como sempre nos dedicamos todos esses anos que estamos na Polícia Civil para que a gente possa prestar o melhor serviço para a sociedade maranhense a nível de Polícia Judiciária. Se dirigindo a Caxias, ele disse que vai lembrar da Princesa do Sertão, buscando melhorar ainda mais a atuação da Polícia Civil em Caxias e no Estado. Nós não vamos esquecer de Caxias, né? Já estive aqui na superintendência há um tempo e retornei para Caxias, mas nunca esqueci. Vamos estar sempre com os olhares atentos para a segurança de Caxias, levando também benefícios para a Polícia Judiciária para que ela possa desempenhar um bom papel. Obrigado. Obrigado.